MIA FORMIGA MIA FORMIGA MIA FORMIGA MIA FORMIGA BEA URSS BEA URSS BEA URSS BEA URSS CAT GAT CAT CAT GAT CAT GAT THUN GAU THUN GAU THUN CO VACA CO VACA CO VACA CO VACA REL REPOSA REL REPOSA REL REPOSA FOI RAN FOI RAN FOI RAN FOI FOI RAN HIST CAVALO HIST CAVALO HIST CAVALO HIST CAVALO LUDE 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 BIEN LUDE BIEN LUDE BIEN MUCHE MUCHE RAT MUCHE RAT MUCHE RAT MUCHE FORMIGA MUHER FORMIGA MUHER FORMIGA BÄ URSE BÄ URSE CAT GAT CAT GAT HUN CAV HUN CAV KO VACA COU VACA RÈU RAPOZA RÈU RAPOZA FOI RAN FOI RAN HIST CAVALO HIST CAVALO LUDE BIEN LUDE BIEN MUCHE RATO MUCHE RATO SAVI POARCO SAVI POARCO SAVI POARCO SAVI POARCO TUNA VELP CASHOJ TUNA VELP CASHOJ TUNA VELP CASHOJ TUNA VELP CASHOJ CENI CENI COELHO CENI COELHO CENI COELHO SU JARDINS LÓGICO SU JARDINS LÓGICO SU JARDINS LÓGICO SU JARDINS LÓGICO CLÁCEWÉRELSE CLÁCEWÉRELSE SALA DE AULA PISTIL PISTIL PÍVRUM PISTIL PÍVRUM PISTIL PÍVRUM UR RELÓGIO UR RELÓGIO UR RELÓGIO ESCRIBOR UR RELÓGIO ESCRIBOR MESA ESCRIBOR MESA ESCRIBOR MESA DÖ PORTA DÖ PORTA DÖ PORTA DØR Porta ETAGE CHAU ETAGE CHAU ETAGE CHAU ETAGE CHAU Svin PORCO Svin PORCO CHUNAVELPE CACHOR CHUNAVELPE CACHOR CANIG COELHO CANIG COELHO SU JARDINS LÓGICO SU JARDINS LÓGICO CLASEVERLSE SALA DE AULA CLASEVERLSE SALA DE AULA BESTIL LIVRO BESTIL LIVRO UR RELÓGIO UR RELÓGIO SCRIBOR MESA SCRIBOR MESA DÔR PORTA DÔR PORTA ETAGE CHAU ETAGE CHAU BLOBST FLOR BLOBST FLOR BLOBST FLOR BLOBST FLOR VEM AMIGA VEM AMIGA VEM AMIGA VEM AMIGA LEGCHE LIÇÃO LEGCHE LIÇÃO LIÇÃO LEGCHE LIÇÃO LEGCHE LIÇÃO CRIT GISH CRIT GISH CRIT GISH CRIT GISH Estudando a luna Estudando a luna Estudando a luna Estudando a luna Lehm, corp Lehm, corp Rol, mão Rol, mão Rol, mão Rol, mão Pim, perna Pim, perna Pim, perna Fod Be, fod Be, fod Be, fod Be, fod Blomst Flur Blomst Flur Vem Amiga Vem Amiga Lecce Lecce Lição Lecce Lição Crite Crete 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 Studerende Stol Lehm Lehm Hol Maul Pin Perna Fod Olho Nis Nariz Nis Nariz Eu Uralha Uralha Mon Boca Mon Boca Mon Boca Health Pescoço Health Pescoço Health Pescoço Med Comida Med Comida Med Comida Comida Med Comida Bøs Karn Bøs Karn Bøs Karn Bøs Karn Sligh Dârst Sligh Dârst Sligh Dâst Skly Sligh Dâst Kühling Frængung Kühling Frængung Kühling Frængung Cühling Frango Oi Olho Oi Olho Nesse Nariz Nesse Nariz Eua Uralha Eua Uralha Mún Boca Mún Boca Hals Pskos Hals Pskos Med Comida Med Comida Bøf Garn Bøf Garn Brød Bão Brød Bão Slig Dosh Slig Dosh Cühling Cühling Frango Cühling Frango Eek Ovo Eek Ovo Eek Ovo Eek Ovo Fisk Pais Fisk Pais Fisk Pais Fisk Fisk Pais Marmelade Marmelade Gileia Marmelade Gileia Marmelade Marmelade Gileia Kartoffel Katchoffel Baitata Katchoffel Batata Meis Erros Meis Erros Meis Erros Meis Erros Soga, açúcar Soga, açúcar Soga, açúcar Soga, açúcar Vem, água Vem, água Vem, água Vem, água Milk Leite Milk Leite Milk Leite Milk Leite Open Abre Open Abre Open Abre Open Abre Tid Perto Tid Pert Tid Pert Tid Pert Æg Ovo Æg Ovo Fisk Fisk Pais Fisk Pais Marmelade Jelaja Marmelade Jelaja Kartoffel Batata Kartoffel Batata 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 Gleis Erroj Gleis Erroj Soga Açúcar Soga Açúcar Ven Vem Vem Agua Vem Agua Vem Mil Mil Laits Mil Laits Mil Laits tit come vanya go vai Go Go Vai Se Vája Se Vája Se Vája Se Vája Hola oi Vir Hola oi Vir Hola oi Vir Hola oi Vir Lüt Osso Lüt Osso Lüt Osso Lüt Osso Si Vizir Si Vizir Si Vizir Si Vizir Fortel Contar Fortel Contar Fortel Contar Fortel Contar Solt Se Vivo 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 Contar BEGIN, INITIO KOM, VANJA GO, VAI SI, VAJA HOLE OI, VIR HOLE OI, VIR LUT, OSSO LUT, OSSO SI, DIZER SI, DIZER FORTELE CONTAR FORTELE CONTAR SED SENTAR SED SENTAR STÅ FICAR DE PE STÅ FICAR DE PE BEGIN, INITIO BEGIN, INITIO START COMESAR START COMESAR OPKAL OPKAL NYG Quer Faz Hjelp Socor Hjelp Socor Hjelp Socor Hjelp Socor Be kát Kunzez Be kát Kunzez Be kát Kunzez Be kát conhecer leu o faz leu o faz leu o faz leu o faz terninga erva terninga erva terninga erva terninga Coa. Ferver. Coa. Ferver. Coa. Ferver. Coa. Ferver. B. Assar. B. Assar. B. Assar. B. Assar. Sted. Fritar. Sted. Fritar. Sted. Fritar. Sted. Fritar. Start. Comisar. Start. Comisar. Opkald. Negar. Gør. Far. Gør. Far. Hjælp. Sokår. Hjælp. Sokår. Vær godt. Konecer. Vær godt. Conhecer. Leve. Fas. Leve. Fas. Terninger. Wads. Terninger. Wads. Coa. Ferver. Coa. Ferver. Coa. 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 Quer Tiers 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 Cube Comprar Cube Comprar Cube Comprar Cube Comprar Loop Coch Loop Coch Loop Coch Loop Coch Robe Saltar Robe Saltar Robe Saltar Robe Saltar Dance Dança Dance Dança Dance 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 Spille Talk Spille Talk Spille Talk Spille Talk Fangst Pugas Fangst Pugas Fangst, pugar. Sune, cantar. Sune, cantar. Sune, cantar. Sune, cantar. Swimme, nadar. Swimme, nadar. Swimme, nadar. Swimme, nadar. We have, care. We have, care. To, tears. To, tears. Cube, comprar. Cube. Comprar. Loop. Corre. Loop. Corre. Rope. Saltar. Rope. Saltar. Dance. Dança. Dance. Dança. Spille. Dock. Spille. Dock. Fangst. Pugar. Fangst. Pugar. Sune. Gantar. Sune. Gantar. Swim. Swim. Nedar. Swim. Nadar. Skia. Cutar. Skia. Cutar. Skia. Curtar. Skia. Cutar. Tegne 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 SORO SINES GOTOM Gostar Synes goto Gostar Synes goto Gostar Synes goto Gustar TAKE OBRIGAVO TAKE OBRIGAVO TAKK OBRIGAVO TAKE OBRIGAVO Me conhecer. Vesk lavar. 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 Take. Obrigado. Take. Obrigado. Mude. Conhecer. Mude. Conhecer. Vesk lavar. Vesk lavar. Vesk lavar. Vesk lavar. Flyve. Mosca. Vinde. Spirar. Vinde. Spirar. Vinde. Spirar. Vinde. Spirar. Hold up. Bat. Hold up. Bat. Hold up. Pads. Hold up. Pads. Du. Mujeres. Du. Mujeres. Du. Mujeres. Mujeres. Pina. Gravata. Pina. Gravata. Pina. Gravata. Pina. Gravata. Direkte. Viver. Direkte. Viver. Direkte. Viver. After. Depois de. After. Depois de. After. D. I. 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 Por NED Vaisa NED Vaisa NED Vaisa NED Vaisa Tidlig Sedu Tidlig Sedu Tidlig Sedu Tidlig Sedu Vende Esperar Vende Esperar Holop Pad Holop Pad Tu Morrer Tu Morrer Pina Gravata Pina Gravata Direc Viver Direc Viver Efter Depois 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 De Igen Novamente Igen Novamente Ved Por Ved Por Ned Vaisa Ned Vaisa Tidlig Tidlig Sedu Tidlig Sedu Nu Agora Nu Agora Nu Agora Nu Agora Ud Fora Ud Fora Ud Fora Ud Fora Mal Muito Mal Muito Mal Muito Mal Muito Ben Due Bono Quedo Ben Bono Quando Boa Bono Quedo Va Ons Va Ons Vo Ons Va Ons Va Poo Ah, puh, ah, puh, ah, puh, ah I, ain, I, ain, I, ain, I, ain Lugani, fleas Lugani, fleas Lugani, fleas Lugani, fleas Pen, legal Pen, legal Pen, legal Pen, legal Cort, frio Cort, frio Cort, frio Cort, frio Nu, agora Nu, agora Ud, fora Ud, fora Mal Muito Mal Muito Bono Quando Bono Quando Vou Onze Vot Onze Po Ah Po Ah Tom Gab Per ecology Tele E Corte Frio Fete-nok Legal Fete-nok Legal Fete-nok Legal Fete-nok Legal Cri Kind Cri Kind Cri Kind Cri Quente Warm Que loroso Warm Que loroso Warm Que loroso Warm Que loroso Cri DOS Cri DOS Cri DOS Stor Grande Lildo Reg nom Lile Pequeno Regn Limparlimp Regn Limparlimp Regn Limparlimp Regn Limparlimp Snavse Suj Snavse Suj Snavse Suj Snavse Suj Tur Seco Tur Seco Tur Seco Tur Seco Vod Molhado Vod Molhado Vod Molhado 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 Fete Nog Legal Fete Nog Legal Hid Kente Kento Kento Varme Caloroso 走 小 Sul Sôd Dós Stor Grand Stor Grand Lille Pequeno Lille Pequeno Ren Limparlimp Ren Limparlimp Schnauze Sujo Schnauze Sujo Tur Seco Tur Seco Vod Molhado Vod Molhado Purdy Velozes Purdy Velozes Purdy Velozes Purdy Velozes Langsom Lento Lento Langsom Lento Langsom Lento Got Got Were Got Were Got Were Dolly Mau Dolly Mau Mau Tole Mau Tote Difícil Tote Difícil Tote Difícil Tote Difícil Let Facil Let Facil Let Facil Let Facil Hoy Out Hoy Out Hoy Out Hoy Out Lau Vasu Lau Vasu Lau Vasu Lau Vasu La Longo La Longo La Longo La Longo Cor Vasu Cor Vasu Cor Vasu Cor Vasu Porti Velozes Porti Velozes Langsom Lento Langsom Lento Got 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 War Got Tóli Mau Tóli Mau Lost Tom Nao H Leben Tóli Brown Com Lento Duiste Zo Let Facil Hói Alto Hói Alto Láu Váchu Láu Váchu Lá Longo Longo Cor Váchu Cor Váchu Gáme Velho Gáme Velho Gáme Velho O Jovem O Jovem O Jovem O Jovem Ferti Popped Ferti Popped Ferti Popped Ferti Popped RANG RÉC RÍC RÁLK RÉC RÍCO RÁLK RÉC RÉC FÁO CÅR FÁO CÅR FÁO CÅR 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 Verde Vermelho Vermelho Amarelo Vermelho 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 Red Vermelho Cool Amarelo Cool Amarelo Sort Preto Sort Preto Blô Azul Blô Azul Delfin Guffinho Delfin Guffinho Delfin Guffinho Delfin Guffinho Elefant 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 Elefante Elefante Que Bode Que Bode Que Bode É Patre É Patre É Patre Slang Serpente Slang Serpente Slang Serpente Slang Serpente Bröst Peito Bröst Peito Bröst Peito 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 Skula Ombro Skula Ombro Skula Ombro Skula Ombro Chame Chame Fing Pulgars Chame Fing Pulgars Chame Fing Pulgars Chau Dido Pé Chau Dido Pé Chau Vede do pé Tchã Vente Tchã Vente Tchã Vente Tchã Vente Telfin Golfinho Telfin Golfinho Elefant Ilfant Elefant Elefante Que Bode Que Bode É Pát É Pát Slang Serpente Slang Serpente Bryst Peit 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 Scula Ombro Scula Ombro Tommelfinger Polegar Tommelfinger Polegar Tô Vede do pé Tô Vede do pé Tchã Dente Tchã Dente Meio Estômago Meio Estômago Meio Estômago Meio Estômago Cnei Joelho Cnei Joelho Cnei Joelho Cnei Joelho Cnei Joelho Cnei Cnei Joelho Cnei Joelho Cnei Joelho Cnei Joelho Cnei Cnei Joelho Cnei Joelho Ame enfermeira. Ame enfermeira. Ame enfermeira. Ame enfermeira. Chen Li dentista. Chen Li dentista. Lia professor. Lia professor. Lia professor. Policiamen. 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 Panme. Bumbeiro. Panme. Bumbeiro. Panme. Bumbeiro. Meio. Estômago. Meio. Estômago. Cne Joelho Cne Joelho To be De volta To be De volta Elbow Cotovelo Elbow Cotovelo Lee Médico Lee Médico Am Enfermeira Am Enfermeira Chen Lee Dentista Chen Lee Dentista Leah Professor Leia Professor Policiman Policial Policiman Policial Policial Form doesn't There is a Does not Me Mor Me Forældre Bis Forældre Bis Forældre Bis Forældre Bis Farfar Evo Farfar 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 Evo Bedstemor Evo Bedstemor Bedstemor Evo Bedstemor Evo Datter Fille Dater Fille Dater Fille Dater Fille Søn Filho Søn Filho Søn Filho � Søn Ties Søn Ties Søn To One Tu One Ties One Wh And Do Família Fá Mãe Mãe Forældre Beis Farfar Beis Bedstemor Dater Filha Søn Tante Tia Tende Tia Ong Tiu Neveu Sobrinho Neveu Sobrinho Neveu Sobrinho Neveu Sobrinho Taske Bors Taske Bors Taske Bors Taske Bors Bluant Lápis Bluant Lápis Bluant Lápis Bluant Lápis Lápis Bluant Lineel Arrégua Lineel Arrégua Lineel Arrégua Lineel Arrégua Regue Véskeleir Apagador Notisbo Caderno Caderno Saks Lime Cola Kolde Kolde Lime Kolde Morgensmad Café de menña Morgensmad Morgensmad Café de menña Morgensmad Café de menña Frokost Almoço Néveu Sobrinho Tesque Bolsa Blyant Lapis Lineal Arregue Veskeleder Abbagador Veskeleder Apagador Noticeable Caderno Noticeable Caderno Saqs Tesouras Saqs Tesouras Lime Cola Lime Cola Móngmad Café de manhã Móngmad Café de manhã Frogost Almoço Frogost Almoço Aftensmile Aftensmile Chantar Aftensmile Chantar Aftensmile Chantar Chantar Köken Cozinha 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 Piva, pimenta Grã-se, vegetal 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 Grã-se Grã-se, vegetal Vorné Kasket Vorné Kasket Vorné Aftensmad Chantar Aftensmad Chantar Køkken Cousinha Køkken Cousinha Svinekød Carn de porco Svinekød Carn de porco Peber Pimenta Peber Pimenta Grønsag Resultat Grønsag Resultat Gaffel Garf 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 Kniv Fakker Kniv Fakker Plade Plakker Plade Plakker Tøj Grumpes Tøj Grumpes Kasket Vorné Kasket Vorné Ståle Shultæres Ståle 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 Shultæres Ståle Chuteiras Jaca 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 Boxa Calça Boxa Calça Boxa Calça Calça Nederde Seja Nederde Seja Nederde Seja Nederde Seja Skjorte Camisa Skjorte Skjorte Camisa Skjorte Vinci Siukl Vicycleta Skjorte Vicycleta Skjorte Vycicleta Phool wolf 南 Pog Phool wolf Siukleta Phool wolf Thwool Phool wolf Construção 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 Ankom-e Sgar Afslut Terminar Afslut Terminar Afslut Terminar Terminar Stolar Suteiras Stolar Suteiras Jakke Jugitter Jakke Jugitter Bukser Galsa Bukser Galsa Nederdeg Seje Nederdeg Seje Skjorte Skjorte Kamisa Skjorte Kamisa Cykel Bisikletta Cykel Bisikletta Fodbold 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 Ondersøgelse Stud Ondersøgelse Stud Ankomme Skjorte 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 Afslut Terminar Afslut Terminar Punkt 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 Anavisa Ensinar Anavisa Ensinar Anavisa Ensinar Anavisa Ensinar Lia Aprender Lia Aprender Lia Aprender Lea, aprender, spell, pergunte, spell, pergunte, spell, pergunte, spell, pergunte, spell, responda, spell, responda, lhes, ler, lhes, ler, lhes, ler, lhes, ler, TILE, FALAR, 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 TILE, FALAR TENG PENSAR TENG PENSAR FASTOU COMPREENDO FASTOU COMPREENDO FASTOU COMPREENDO PUNTO 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 ON AVISA ENSINAR ON AVISA ENSINAR LEA APRENDER 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 SPO PERGUNTE SPO PERGUNTE SWA RESPONDA SWA RESPONDA LES LER LES LER 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 TÊLE TÊLE FALAR TÊLE FALAR Escreve Escrever 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 Tenga Pensar Tenga Pensar Fostou Compreendo Fostou Compreendo Ros Elogiu Ros Elogiu Ros Elogiu Ros Elogiu Ville Descansar Ville Descansar Ville Descansar Ville Descansar Proive experimentar prouve experimentar prouve experimentar prouve experimentar por usar por usar por usar lavar mad cozinhar lav mamad cozinhar lav mamad cozinhar lav mamad cozinhar rouke pastelita rouke pastelita rouke pastelita bothers costeleta Fula preencher Fula preencher Fula preencher Fula preencher treike vambida treike vambida treike vambida spisa comer spisa comer spisa comer spisa comer pova precisar pova precisar pova precisar Prova. Precisar. Roche. Elogio. Roche. Elogio. Ville. Descansar. Ville. Descansar. Prove. Experimentar. Prove. Experimentar. Prove. Usar. Prove. Usar. Lava mad. Cozinhar. Lava mad. Cozinhar. Roche. Costeleta. Roche. Costeleta. Fule. Preencher. Fule. Preencher. Dregue. Bebida. Dregue. Bebida. Spice. Comer. Spice. Comer. Povo. Precisar. Povo. Precisar. Tele. Contagem. Tele. Contagem. Tele. Contagem. Tele. Contagem. Pite. Leo. Mudança. Leo. Mudança. Leo. Mudança. Leo. Mudança. Fou. Pegue. Luhane. Pediram prestado. Lone. Pedir emprestado. Lone. Pedir emprestado. Lone. Pedir emprestado. Sêlhe. Vender. Sêlhe. Vender. Sêlhe. Vender. Sêlhe. Vender. Coupa-nois. Apreciar. God fornøjelse. Apreciar. God fornøjelse. Apreciar. God fornøjelse. Apreciar. Maling. Vintura. Maling. Vintura. Maling. Vintura. Maling. Vintura. Inviter. Invitia Fini Encontrar Tele, contagem, tele, contagem, betale, pagar, betale, pagar, leu-om, mudança, leu-om, mudança, Fô, pegue, fô, pegue, Lône, pedir emprestado, Lône, pedir emprestado, Sêlhe, vender, Sêlhe, vender, God fornøjelse, apreciar, God fornøjelse, apreciar, Maling, pintura, Maling, pintura, Inviter, convite, inviter, convite, Finne, encontrar, Finne, encontrar, Taike, puxar, Taike, puxar, Taike, puxar, Taike, puxar, Skob, empurrar, Skob, empurrar, Skob, empurrar, Skob, empurrar, Taike, puxar, leva pause contact interruptor Kontakt Instruptor Tour Virar Tour Virar Tour Virar Tour Virar Följe efter Säge Följe efter Säge Följe efter Säge Följe efter Säge Op Gritar Op Gritar Op Gritar Op Gritar Föle Sentir Följe Sentir Följe Sentir Följe Sentir Onschoolning Com licença Onschoolning Com licença Onschoolning Com licença Onschoolning Com licença Taíque. Puxar. Taíque. Puxar. Escobar. Empurrar. Escobar. Empurrar. Tei. Leva. Tei. Leva. Pausa. Pause. Pausa. Kontakt. Intruptor. Kontakt. Intruptor. Tur. Virar. Tur. Virar. Följe efter. Segue. Följe efter. Segue. Obe. Gritar. Obe. Gritar. Följe. Sentir. Följe. Sentir. Oneskülin. Com licença. Oneskülin. Com licença. Obe. Esperança. Obe. Esperança. Obe. Esperança. Obe. Esperança. Bekymra. Bekymra. Pryogbação. Bekymra. Pryogbação. Bekymra. Pryogbação. Bekymra. Pryogbação. amor, ele, ódio, ele, ódio, ele, ódio, ele, ódio, Shmi, sorriso Grine, rir Grine, rir Son, dormir Son, dormir Son, son Controler, verifica Poste, escova Poste, escova Poste, escova Rupa, esperança Rupa, esperança Bekymra Preocupação Bekymra Preocupação Kærlighed Amor Kærlighed Amor Hed Odium Hed Odium Shmi, sorriso Shmi, sorriso Grine, rir Grine, rir Son, dormir Trøm, son Trøm, son Kontroler Kontroler Verifica Kontroler Verifica Kontroler Børste Scova Børste Scova Kure Diriger Cure Diriger Cure Diriger Cure Diriger Diriger Cure Besuch Visita Besuch Visita Besuch Visita Besuch Visita Besuch Visita Arbeide Trabalhos Trabalhos Arbeite Trabalhos Arbeite Trabalhos Arbeite Trabalhos Trêbe Mate Trêbe Mate Trêbe Mate Rolle Mente Rolle Mente Colle Gol Colle Colle Roct epidemic Flare Ploque. Escolher. Sede. Concar. Sede. Concar. Peça. Passar. Advise. Suposição. Advise. Suposição. Advise. Suposição. Cuia. Dirigir. Besuche. Visita. Arbeide. Trabalhos. Arbeide. Trabalhos. Trebe. Mate. Rol. Manter. Cogliebe. Senhorita. Ploque. Escolher. Ser. Colocar. Ser. Colocar. Peça. Passar. Peça. Passar. Poste. Enviar. Poste. enviar, post, enviar, post, enviar. Sena, mandar, sena, mandar, sena, mandar, sena, mandar. Beveza, mover, beveza, mover. Beveza, mover, beveza, mover. Pliu, fique, pliu, fique, pliu, fique, pliu, fique. Eftel, utonu, pliise, golp. Please, golpe, please, golpe, please, golpe. Durg, crescer, durg, crescer, durg, crescer, durg, crescer. castanho co cinzento sete conjunto poste enviar poste enviar sen mandar devesa mover devesa mover pliu fique pliu fique efto autónomo efto autónomo plize golpe plize golpe dürge crescer dürge crescer castanho castanho co cinzento co cinzento lila roxa lila roxa lila roxa lila roxa roxa mange fer columns ne roxa udsman roxa roxa do sind rome roxa Vale! Bravo! Triste! Triste! Ansculpe! Desculpe! Ver! Clima! Ver! Clima! Ver! Clima! Ver! Clima! Blæsende! Ventoso! Blæsende! Ventoso! Blæsende! Ventoso! Blæsende! Ventoso! Blæsende! Blæsende! Chua, azidar. Selten, só gav. Salted, só gav. Lila, rosa. Fölese, sentindo-me. Vred, bravo. Vred, bravo. Trist, trist, trist. Onscul, desculpa. Onscul, desculpa. Ver, clima. Ver, clima. Plisne, ventoso. Ooscu, nublado. Ooscu, nublado. Chua, azidar. Salted, só gav. Salted, só gav. Aline, sozinho. Aline, sozinho. Aline, sozinho. Smok, lindo. Smok, lindo. Grim. Increベル. Quem? Me? Em? Trist, gláte. Sulten, cofom. Sulten, cofom huld. Cheio Food Cheio Food Cheio Food Cheio Dourde Carum Dourde Carum Dourde Carum Dourde Carum Pili Vratu Pili Vratu Pili Vratu Pili Vratu Fraværende Afsendt Fraværende Afsendt Fraværende Afsendt Fraværende Afsendt Til stede Præsent Til stede Præsent Til stede Præsent Til stede Præsent Store Odim Store Odim Store Odim Store Odim Aline Sozino Aline Sozino Smok Lindvum Smok Lindvum Grim Grim Færiu Grim Færiu Sulten Conform Sulten Conform Fuld Sulten 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 Dyrt Karo Dyrt Karo Pili Vratu Pili Vratu Fraværende Fraværende Afsendt Fraværende Afsendt Til stede Præsent Til stede Præsent Store Odim Store Odim Surt Certo 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 Võn Volta Võn Volta Võn Volta Võn Volta Su Eu vou Eu vou. Li somente. Li somente. Seca. Seguro. Seca. Seguro. Seca. Seguro. Seca. Seguro. Seguro. Com sede. 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 FRACO STERC FORT STERC FORT STERC FORT STERC FORT REIT CERTO REIT CERTO VOLTA VON VOLTA SU EU VOU SU EU VOU LI SOMENTE LI SOMENTE SEGA SEGURO SEGA SEGURO TOASTY CONSID TOASTY CONSID TÜG GROSSO TÜG GROSSO TÜN FINUM TÜN FINUM SWEI FRACO SWEI FRACO STERC FORT STERC FORT BAKER BAKER EMBUS BAKER EMBUS BAKER BAKER EMBUS IT COST ATRAVÈS IT COST ATRAVÈS IT COST ATRAVÈS IT COST ATRAVÈS GRONTO PEREŇ GRONTO PEREHÈ GI BRONTO SEAG LIDMUS AULENZ PERETRÌS AULENZ YT AULENZ PERETRÁS AULENZ PERETRÁS Atrás Atrás Mosque Talvez Alty Nunca Cemeli Bestands Cemeli Bestands Cemeli Bestands Cemeli Bestands Sapan Juntos Sapan Juntos Sapan Juntos 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 Begge Ambos. Beghe. Ambos. Et corres. Através. Et corres. Através. Rundom. Por aí. Rundom. Por aí. Baglens. Para trás. Baglens. Para trás. Bag. Atrás. Bag. Atrás. Måske. Talvez. Måske. Talvez. Aldrig. Nunca. Aldrig. Nunca. Temeli. Beständs. Temeli. Beständs. Sagen. Juntos. Sagen. Juntos. För. Ents. För. Ents. Juntos. 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 Juntos.